A Lapa é essa, hein, paixinho? Tô mutuada, uma porrada de maluco, muita gente interessante, inteligente, gente do mundo, gente do bem, rico, pobre, polícia, ladrão, artista, bandido, é. É, a Lapa é uma mãe que olha o filho de Álvaro de Olho e fica cobrando dele uma atitude. Alegria e música pra todo lado. Esse lugar é confuso, mas eu não troco esse lugar por nada nesse mundo. Na Lapa, se todo malandro soubesse a vontade de ser honesto, seria honesto por malandragem. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bora que a boiando no gelo em Água Real, Água É! Bora que uma, duas, três, cinco, uma cerveja é! Essa é a sua Rádio Lapa, o melhor da web. Rádio Web da Lapa. Toquei pra você MC Bigolim, com o rap do camelô. É, meu compadre, MC Bigolim, de Madureira, nascido em Belfort Rocha. Vento, pilha, bateria e também transformador de tênis. Meu irmão, dá duas balinhas aí, por favor. Podar não tem como, meu compadre, isso aqui é meu trampo, mano. Me vende uma balinha. Você pode me dar um abraço primeiro, meu irmão? Eu já vi que você é um cara gente boa. Agora sim, chicletinho pro doutor. Mas aí, vou te falar uma parada, mano. Eu também tenho um segundo trampo aí. Lá no morro, lá, eu vendo meu CDzinho, que é baratinho. Essa música aqui tá tocando, ó. Eu vendo, pilha, bateria... Abaixa isso aí, cara. É, ô, 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 ô. É o funk do camelô. Quanto que é? Cinco reais pra você, baratinho. Vou levar, vou levar porque você é um cara. É isso aí. Me dá um abraço pra te dar uma xé legal pra você ir embora. Meu Deus te abençoe, meu compadre. Muito obrigado, viu? Bala, chiclete! Ei, irmão. Tudo contigo agora. Vai embora. Pega aí, pô. O bar está cheio aí, pô. Ih, eu tô nem aí. Vai embora. Qual é, compadre? Vai me deixar na mão aí, porra? Valeu. Bate logo, bate logo. Bate logo, bate logo. Calma, calma, mamão de Deus. Gente, tá nervinho. Eu tenho que ir lá o tempo, tá nervinho. Esse é o meu, esse é o meu. Mas bate de mim. Esse é o meu, esse é o meu. Gente, tá em casa. Calma aí, calma aí. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Calma, calma aí. É isso aí, pô. É o meu, pô. É o meu, pô. É o meu, pô, 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 pô. O que é, pô, pô, pô? Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A senhora foi embora, eu me sorriso sozinha. Porra foda-se. Não, 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 olha só. Te encontro com 40 minutos, tá? Se exatamente um dia. E aí, 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 boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. uma cheiradinha. É? Cheirado. É? Um porcão baseado. Não sei se você não vai fumar. Você está fazendo o que aqui? Estão fazendo o que aqui? Estão fazendo xixi. Você tem uma mulher que fazia xixi? Não foi. Falta o seguinte, eu sou polícia, tá ligado? Quero saber cadê o pedalado agora. Nem vai que não mande. Não sou ciclista não, mas eu não sei. O que foi? Qual foi você? Acho que a gente faz isso com polícia, irmão. Cadê o pedalado, bagulho? Não sabe de nada não, pessoal. Mas ele não sabe. O bagulho tá bagulho, respeita o seu trabalho, mas o respeito não trabalha, respeita o seu trabalho. Gente, eu sou otário, escuta. O bagulho é o seguinte, eu tô sabendo do que tá rolando. Sei que o pedalado tá aí no baile, eu quero saber onde é que ele tá. O mano não tá ligado nesse bagulho não, se ele baile tá aí, mas não sabe não. Não, só adianta. A gente veio aqui e cheirar um bagulho aqui e já tá na mente. Não cheirar nada. Se eu ficar espanando assim, eu vou te prender, meu senhor. Fica no sapatinho. A gente tá na moral, a gente tá no sapatinho. Vem o pedal de novo. A gente tá na moral, a gente tá na moral. Chegou o golfe. Vai deoke! E aí Ei, 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 ei... Vamos, vamos. Já ia te ligar. Isso acabou de aparecer aqui pra mim. Fica atento Isso, mas vai se adiantando Vai se adiantando Eu tenho certeza que ele vai aparecer naquela festa de inauguração Que eu te falei ontem Exatamente Tá certo Ok E não acontecerá mais coisa alguma Que não se possa inventar E não esqueceremos absolutamente O que se possa esquecer E não poderemos ficar parados Diante do imenso sete do sol As mudanças são encontros de luz e imóveis Tudo pulsa! Ac어�so tem como ser O que aconteceu? O que você lhe está no gelo? Você lhe está no gelo? Não vai, não vai. Bate 10, bate 10 para mim. Não importa. Não importa, não importa. Não importa. Rápido, galera. Rápido, galera. Não vai ficar, não. Cuidado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu quero muito. Eu quero muito. Trim para o nariz. Depois que eu tenho que ir lá. Obrigado. Estou com ele na câmera 5. Acabou de chegar. Ok. E agora com vocês. Lançamento exclusivo também. Grupo Tenta Magia. Aloha, Genópolis. Vamos juntos. Eu tenho esse jeito bandido. De poder parar sua respiração. É quando a gente se encontra. Sempre sai faísca. É forte a pressão. E aí já foi. Mas tudo bem. Eu tento ser um fugitivo. Tentando escapar. Mas me prendo a você. Quando caio na real. Me dou conta do erro que vou cometer. E aí já foi. Fala, Pedal. Alô, Coronel. O que que tá acontecendo? O que vocês tão pensando aí? Relaxa, meu irmão. Relaxa que eu resolvo. Relaxa? Quem tá nervoso é que não sou eu não, Coronel. Ô, meu querido. Eu acho que você tá precisando comer alguém. Faz tempo que tu não come ninguém não, né, Pedal. Ah, tão matando por causa de merreca, meu irmão. O que que foi? Vocês tão me caçando, é isso? Quer que eu mande um pessoalzinho aí pra resolver a tua situação? A bala tá comendo e bota. Nossa senhoria vai ficar gastando com a minha cara, é isso? Ah, não pode. Tchau. 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 Tchau.